Mensagem na mensagem de sua resistência! Além de sua carne ser mais barata, você sempre será melhor na faxina! Preferem te dar o rodo e o pano, porque se der na caneta sai rima! Você é bom em qualquer coisa! Darwin te daria como exemplo de adaptação! Mas o medo de você ser a melhor faz que prefira o que limpe o chão! Seu corpo será hipersexualizado e o seu lugar quase sempre o diamante! Sei que está doendo os descritos, mas preciso ir adiante! A questão familiar é pesada! Família grande, mas pouca fé! E nas relações amorosas, quase sempre será objeto! Você parada será barraqueira, a que aguenta sempre tudo! Por ter essa alma linda e esse sorriso, vão achar que seu sofrimento é absurdo! Aliás, nem vão notar seu sorriso, só o traje pra ver se está caráter! Você sempre será suspeita! Se entrar numa loja de black, achar até que roubou uma caneta! Na maioria das vezes criará seu filho sozinha! Pai ausente, sem noção, presença de mãe, avó e madrinha! A mais forte entre as amigas, a que aguenta sempre tudo! Mas ninguém te oferecerá um abraço, pois você não tem dia de luto! A liderança que você será, quase nunca será benéfica! Feminicídio, estupro e assédio, é coisa de gente manéfica! A culpa será sempre sua, não importa qual seja o tema! Se não fosse tão óbvio, seria difícil, mas está fácil esse poema! Fácil talvez pra quem está lendo e ouvindo, por aqui só cabe dor! Sem narrador, o personagem é uma bosta! Às vezes é difícil falar de amor! Parece só ter coisa ruim, mas se engana quem pensa assim! Trago as forças de minhas ancestrais, o que diz muito de mim! Agradeço a mamãe Emanjá, qualquer conquista será recompensada! Gratidão às minhas pretas por mostrar que sou amada! Tempos antes de vocês, detestava o meu cabelo! Logo após a transição, é que veio o atropelo! Poxa, meu cabelo é lindo, minha pele reluz como a noite! Enfio o amor próprio, nunca mais aquele açoite! Grata aos ensinamentos de Francis Silva, a força visceral de Ju Rosa, a palavra inspiradora de Ju Sankofa, tudo isso está no processo de Amanda Rosa! Marias, Tereza e Esmeraldas, mulheres que me deixaram a força de herança! Obrigada pelo dom da escrita e por manter viva minha esperança!